Moradores de Confresa estão organizando uma campanha de arrecadação de mantimentos que serão destinados ao Rio Grande do Sul. Nós estamos aí acompanhando pelos noticiários que teve fortes temporais no Estado que atingiram diversas cidades onde pessoas ficaram desalojadas, desabrigadas e precisando exatamente de tudo. E a gente fala a partir de agora com uma das voluntárias dessa campanha, que é a Brenda Vital, que vai explicar pra gente o que está sendo arrecadado nesse momento, pra depois ser enviado ao Rio Grande do Sul. Queria que você explicasse o que as pessoas que estão em casa podem estar juntando pra fazer a doação, trazendo. Exatamente, nós estamos com uma campanha de arrecadação e nós estamos arrecadando desde alimentos não perecíveis, é importante ressaltar que os alimentos como óleo, que podem vazar, serem sempre muito bem embalados. Roupas em geral, criança, adulto, roupas íntimas, produtos de higiene pessoal, nós estamos arrecadando também fraldas, pomadas, então a gente conta com o apoio da população e dos empresários também que quiserem contribuir. Como será, como que vai funcionar, né? Nós estaremos arrecadando todas essas doações na Construtora JBV, na RA, Aluguel de Máquinas, na Tratomarca e na Paróquia São Sebastião. De lá, nós iremos organizar e enviar até Sinop pra ser destinada ao Rio Grande do Sul. E lembrando, né, que as pessoas têm um prazo para poder levar esses mantimentos até esses pontos de coleta. Exatamente. Como lá o pessoal está precisando bastante, nós conseguimos o pessoal de Primavera enviar na quarta-feira, na quinta. Então a gente tem segunda, terça e quarta para poder arrecadar e enviar até Primavera do Leste. Você estava falando que você foi uma das idealizadoras dessa campanha. O que é que te deu, né? Qual o sentimento que fez você querer ter essa iniciativa para poder ajudar as pessoas? Eu acho que se a gente vê a dor do outro e se não se compadece, a gente tem algum problema. Então, assim, eu acho que junto a gente é mais forte. Por mais que nós estejamos um pouco mais distantes, a gente consegue, tanto é que estamos conseguindo. Então a gente está tendo muito apoio. Eu fico muito agradecida a todo mundo. Nós estamos tendo incentivos e todo mundo está muito unido nisso. Eu acho que é isso, ajudar o próximo mesmo, de alguma forma. Então vamos, mais umas vezes, só reforçar o que as pessoas podem estar doando de mantimentos, igual você falou, né? Muitas pessoas perderam exatamente tudo. Então roupa íntima, tudo que for possível estar doando é importante. Isso, roupa, calçado, roupa de criança, adulto, homem, mulher, roupa íntima, principalmente, água, produto de higiene pessoal, absorvente, papel higiênico. Então, de modo geral, tudo que as pessoas estão precisando, a gente vai enviar. Água também, alimentos não perecíveis, a gente vai estar direcionando para lá. Muito obrigada, Brenda, pelas informações. Então é isso, pessoal. E incluindo também sapatos, calçados, também é importante fazer essa doação. Levar nos pontos de coleta até a próxima quarta-feira, porque todo esse material vai ser levado até a cidade de Sinop, depois Primavera do Leste, onde serão aí, portanto, sairão dessa cidade carretas, né? Condestino ao Rio Grande do Sul com esses mantimentos para ajudar essas pessoas que sofreram tanto nessa situação aí, que de fato está cortando o coração. A gente vê as cenas de pessoas que perderam família, perderam casa, estão precisando mais do que nunca da nossa ajuda. Obrigada. Obrigada.